Fala meus amigos Tô fazendo nada, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, cara Eu vou... Coloquei um prego Lá naquela tábua e fiz um X Mais próximo dela lá Eu vou regular minha luneta Pra acertar na cabeça daquele parafuso, galera Foi direito, não tem Pra acertar na cabeça de Jaoy Lambu A bicha tem que tá regulada, né? Senão você atira na bicha, ela vai embora Toda furada, aí é maldade E aí, galerinha, o chumbinho que eu vou utilizar É esse chumbinho aqui, ó Vocês me perguntam aqui Qual é esse chumba aí? Esse chumba aqui, galera, é da Rifle, ó Deixa eu focar pra vocês Rifle Diabolu Promax E chega mais próximo do aula pra vocês aqui, ó Espero que não volte no celular, né? Aí não dá, não Pra apoiar aqui Esse foca Opa, focou Tá aí, galera A arma ser utilizada é a Hadstack Edge Bonitinha da Hero Vou colocar aqui pra ver se fica melhor pra vocês Beleza, né? Tá melhor Vai acompanhando aí, galera Vou dar o disparo Não sei se vocês estão vendo aí, galera Pegou acima do parafuso Chegou O parafuso, ele Deitou um pouco pra baixo ali, ó Preste bem atenção Na hora que eu dou o tiro aí Que ele deitou um pouquinho pra baixo Na hora do disparo E aí E aí E aí Esse tiro aí foi certeiro, viu galera Foi bem na cabeça do parafuso E a aluneta ela já tá regulada Esse tiro aí praticamente entrou dentro do buraco do outro, galera Olha aí Tá quase pra jogar o parafuso fora, ó Quase a aluneta no parafuso, a bicha tá bem regulada Tá show Aí eu já acertei mais embaixo Tentando acertar a cabeça do parafuso Pô galera, acertou na cabeça Chega Assoviou Tá aí, ó o que que fez Acertei na cabeça do parafuso Acertei lá no pé do parafuso Ele foi entortando, foi entortando Por último acertei no parafuso Não sei se deu pra vocês ouvirem o barulho aí do chumbo Suviando, suviando Valeu galera, tamo junto Só brincadeirinha aí Se inscreva, deixe seu like Porque o canal não fica parado Valeu É nóis Aí pros amigos que andam perguntando Que arma é a minha, cara Ó A Rádio, a Strike Head Tô usando aqui a luneta da Hiro 624x50 O mote de absorção de impacto O mote Angel Beleza Isso aí é pros amigos aí Que andam perguntando Que arma que eu uso Tranquilo Fumbi eu mostrei pra vocês ali É isso aí, cara Vai Cada tiro, cada acerto Vai depender também do atirador Valeu meus amigos Tamo junto sempre Abraço a todo mundo aí